e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione digital no leitor, observando se a presença foi computada. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar, receber, discutir e votar proposições da comissão. A ordem do dia, segunda fase, passa-se à segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Vamos lá. Segunda fase. Requerimento 659, barra 2019, turno único. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para regularizar o repasse aos profissionais e instituições credenciadas ao IPSENG para prestação de assistência médica hospitalar e odontológica. autor, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em discussão e votação, os deputados que concordam, permaneçam como são, os contrários se manifestem. Então, o requerimento 659, barra 2019, turno único, encontra-se aprovado. Vou encerrar aqui, porque estou uma live ao vivo. Requerimento 678, barra 2019, turno único. Requer que seja encaminhado ao Ministério Público e do Estado pedido de providências para que ajuize a competente ação civil pública nos termos do artigo 1º, incisos 4º e 8º da Lei Federal, nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e as demais medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis com vistas a combater a prática pela Administração Pública Estadual da ilegalidade consistente em deixar de promover o pagamento do 13º salário e a proceder em observância à data base prevista na Lei nº 19.576, de 16 de agosto de 2011, a revisão geral da remuneração dos servidores da segurança pública. Autor, Comissão de Segurança Pública. Em discussão, em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 678, então, encontra-se aprovado. Requerimento 711, barra 2019, turno único. Requer que seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para que seja adotado no âmbito do Estado, com as mesmas especificações e diretrizes, o Decreto Federal nº 9.727, de 15 de março de 2019, como forma de definir o perfil profissional e os procedimentos gerais a serem observados para a ocupação de cargos em comissão na Administração Pública direta e indireta. Autor, Deputado Bruno Engler. Em discussão e votação, os deputados que concordam permaneçam como são, os contrários se manifestem. Então, o requerimento 711, barra 2019, enquanto é ser aprovado. Requerimento 732, barra 2019, turno único. Requer que seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para revogar o Decreto nº 46.649, de 2014, no que tange a retirada de autonomia financeira do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e PSENG. Autor, Deputado Cleitinho Azevedo. Em discussão, em votação, os deputados que concordam permaneçam como são, os contrários se manifestem. Então, fica aprovado o requerimento 732, barra 2019, turno único. Terceira fase, recebimento, discussão e votação das proposições da comissão. Presidente, pela ordem. Concedido. Presidente, requerimento assinado por V. Exª, por ex-deputada, deputada Beatriz Serqueira e deputada Roberto Andrade, com o seguinte teor. O deputado que subscreve requer de V. Exª em termos regimentais seja realizada audiência pública para debater a estrutura e organização da Secretaria de Estado de Fazenda e, especialmente, conhecer os nomes dos servidores públicos realocados em cargos comissionados com salários superiores ao teto constitucional. Segundo o reportado do jornal O Tempo, publicado em 10 de 4 de 2019, apenas em janeiro deste ano, o levantamento indica que 602 servidores foram reconduzidos a cargos comissionados. Só um superintendente de uma das diretorias da Secretaria chegou a ter um salário de R$ 56.131,00. Outros três ultrapassaram a marca de R$ 50.000,00, enquanto 33 assessores receberam vencimentos acima de R$ 40.000,00. Em contrapartida, demais servidores do Poder Executivo recebem suas remunerações de forma parcelada. Outros sofrem com possíveis demissões diante do fechamento de unidades de atendimento integrado AI, sem deixar de mencionar os que já tiveram seus contratos rompidos, como ocorreu com os que exerciam a função de vigilância nas escolas. Ao passo, 602 ocupantes de cargos comissionados do âmbito da SEF não recebem menos de R$ 14.316,00. Alunos deixaram de ser atendidos em escolas de tempo integral. E família agrícola, diante da possibilidade de interrupção do apoio do governo estadual, diante da irrazoabilidade do exposto, quanto com o apoio dos pares. Este é o requerimento, Sr. Presidente, ensinado pelos quatro deputados. Pronto. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se... Nós vamos votar agora? É, vamos votar agora. Essa é a deliberação do presidente. Você sentou na cadeira, acabou. Então... Como ele não tem número, então nós vamos votar agora o requerimento aqui do deputado Sargento Rodrigues... Oswaldo Lopes. Oi? Beatriz Serqueira e Beatriz. Não, mas você é que é o autor, não é? Está apoiado. Assinado pela deputada Beatriz Serqueira, assinado por mim, Oswaldo Lopes, e também pelo deputado Roberto. Em votação, os deputados que concordam, continuem como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado, então, o requerimento de autoria dos deputados Sargento Rodrigues, Oswaldo Lopes, Betriz Serqueira e Roberto. Todos esses já foram recebidos na reunião anterior, no dia 9 do 4. Então, procederam e eu queria colocar em votação. Então, acaba de chegar aqui mais requerimentos. Requerimento de comissão número 1280, barra 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Administração Pública, a deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 105 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a crise financeira do Estado com foco na receita desonerada e sonegada, tendo em vista a necessidade de revisão, redução e transparência desses privilégios fiscais. Sala das Comissões, 5 de abril de 2019. Deputada Beatriz Serqueira. Em votação, os deputados que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, está aprovado o requerimento de comissão 1280, barra 2019. Requerimento de comissão 1285, barra 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Administração Pública, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, o A do Regimento Interno, seja encaminhado ao governador do Estado em Belo Horizonte, pedido de providências para que mantenha a estrutura de atendimento e número de servidores da Unidade Integrada de Atendimento do Barro Preto, UAI Barro Preto, haja vista a significância coletiva daquela prestação do serviço para todo o Estado. Sala das Comissões, 5 de abril de 2019. Deputado Mauro Tramonte. Justificativa. Não precisa de ler. Em votação, os deputados que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado, então, o requerimento de comissão 1.285, barra 2019. Requerimento de comissão 1.286, barra 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Administração Pública, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 6º, do Regimento Interno, seja realizada a visita ao Instituto de Identificação no município de Belo Horizonte para conhecimento das condições e das dependências daquele instituto e do trabalho dos seus servidores. Sala das Comissões, 5 de abril de 2019. Pois não? Gostaria que a vossa excelência pudesse fazer nova leitura desse requerimento? Claro. Desde o requerimento? Claro. Então, fazer uma nova leitura do requerimento de comissão 1.286, barra 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Administração Pública, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, 6º, do Regimento Interno, seja realizada a visita ao Instituto de Identificação no município de Belo Horizonte para conhecimento das condições e das dependências daquele instituto e do trabalho dos seus servidores. Já foi votado? Nem lembro. Em votação, os deputados que concordam permaneceram como estão, os contrários se manifestam. Então, está aprovado o requerimento de comissão 1.286, barra 2019. Requerimento de comissão 1.287, barra 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Administração Pública, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, 5º, do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater a situação de caos financeiro que enfrenta o Ipseng, pela falta de autonomia financeira, que mesmo se encontra em função do decreto número 46.649, barra 2014. Presidente, pela ordem. Pois não. Queria comunicar à vossa excelência que já existe requerimento de autoria, desde deputado, para debater exatamente a falta do repasse financeiro ao Ipseng, que, consequentemente, que está afetando o pagamento dos credenciados e, obviamente, por sua vez, afetando o atendimento médico odontológico dos servidores civis do Estado. Portanto, o objeto, o desrequerimento, a perda do objeto, considerando que já existe. Inclusive, outros requerimentos também semelhantes ao meu. Então... Eu acho que até nós já tivemos uma discussão dessa, com a Beatriz, a deputada Beatriz Serqueira, ela fez uma audiência no qual eu participei para discutir esse assunto. Então, seria uma segunda audiência pública desnecessária. O meu requerimento já está aprovado. Já está aprovado. E, segundo a assessoria, já tem outros requerimentos aqui. Então, esse requerimento, ao meu ver, presidente, salvo o melhor juízo, a perda do objeto desse requerimento. Então, vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos deixar, então, esse requerimento como matéria prejudicada. Ok? Exatamente. De quem? Cleitinho. Cleitinho. Requerimento número 1333, barra 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Administração Pública. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada a audiência de convidados para discutir as atividades desempenhadas pela Loteria Mineira, convocando, para tanto, o diretor-geral, o primeiro vice-diretor-geral e o diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do referido órgão. Presidente, pela ordem. Eu queria apresentar uma emenda ao referido requerimento, onde se lê, emenda onde se lê convocando, e seja convidar, caso o não comparecimento, eu faço questão de assinar, de assinar um novo requerimento com o nosso deputado Alencar da Silveira Júnior, para que seja convocado. Então, a emenda que eu apresento é que no lugar onde se lê convocando, lê-se convocando, convidando. Convidando. Então, vamos lá. Em votação, requerimento, salvo a emenda. Os deputados que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, está aprovado o requerimento número 1333, barra 2019. Agora, vamos colocar em votação a emenda número 1, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Os deputados que concordam com a emenda sugerida pelo deputado, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Então, está aprovada, deputado, a sua emenda do requerimento 1333, barra 19, com a emenda número 1. Está bom? O Rodrigues perdeu a força falando, não é nada. Não, mas a gente é... Dois... O corpo ocupa dois lugares ao mesmo tempo. Aí, você, como professor... Você, acho que está tranquilo. Nós não podemos encontrar ali a lei de Newton. Ainda não, por enquanto. Por enquanto, não. Se bem que esse é capaz de fazer. Tem vereador que faz projeto para alterar até a lei de Newton. Tem político que acha que está replano também. Dando continuidade, chegaram aqui alguns requerimentos. Vamos ver se a gente vai votar ou vamos só fazer a leitura. Requerimento em comissão número 1347, barra 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Administração Pública. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais a realização de audiência pública na Comissão de Administração Pública para discussão sobre a regularização fundiária no Estado e nos municípios de Minas Gerais. Eu gostaria que a vossa excelência pudesse suspender por um minuto. Ao meu ver, me parece que é a Comissão de Agricultura e Agropecuária o objeto desse requerimento. É do Coronel Sandro. Suspensão, então, da reunião de comissão por um minuto para nós discutirmos aqui. Comissão de Administração Pública. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o cumprimento das obrigações firmadas pela Minas Arena, gestão de instalações esportivas S.A., no contrato de concessão celebrado com o Estado para administração do estádio governador Magalhães Pinto, Mineirão, bem como o contrato de fidelidade pactuado entre a referida concessionária e o Cruzeiro Esporte Clube. Deputado, professor Wendel Mesquita, ele é autor desse requerimento. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, está aprovado o requerimento de comissão número 1417, barra 2019. Requerimento de comissão 1440, barra 2019, Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Administração Pública. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 105º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a situação financeira do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e Ipseng, uma vez que inúmeros são os relatos de negativa de atendimento, exames médicos e procedimentos cirúrgicos urgentes sob a justificativa de falta de pagamento. Assim, adiante da gravidade do exposto, conto com o apoio dos pares na aprovação desse requerimento. Deputado Sargento Rodrigues. Em discussão, em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, está aprovada a comissão número 1440, barra 2019. Requerimento de comissão número 1533, barra 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Administração Pública. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada a visita da Comissão de Administração Pública ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão para discutir o fechamento de unidades de atendimento integrada, UAI, e a de funcionários da empresa MGS que prestam serviços nas citadas unidades, objeto de audiência pública realizada em 16 de abril de 2019. Deputado Sargento Rodrigues, autoria, deputada Beatriz Serqueira, deputada Rosângela Reis. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então está aprovado o requerimento de comissão número 1533, barra 2019. Requerimento de comissão número 1532, barra 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Administração Pública, a deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada audiência de convidados para debater o processo de demissões na Minas Gerais, Administração e Serviços S.A. MGS e as irregularidades denunciadas durante a primeira reunião conjunta da Comissão de Administração Pública, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, que realizou audiência pública com a finalidade de debater o fechamento da unidade de atendimento integrado Uai Barro Preto na região centro-sul de Belo Horizonte, verificar se a medida atingirá outras unidades na capital e no interior e tratar da provável demissão de servidores da MGS. Requer ainda seja convocado o secretário de Estado de Planejamento e a gestão do Sr. Otto Alexandre Levi Reis para prestar esclarecimento sobre as denúncias. Deputada Beatriz Serqueira, PT, em votação. Presidente, em entendimento aqui com a deputada Beatriz Serqueira, também assino como autor do requerimento. Exatamente. Inicialmente, onde se lê convocando, vamos convidar o secretário. Vamos pedir ao deputado João Magalhães, presidente, que marque a audiência. O não comparecimento, nós repetiremos o mesmo requerimento, porque ele já deixou de comparecer em outras audiências de outras comissões e desta comissão. Como há mais de uma temática, seja quando debatemos a questão da vigilância, retirada dos postos de vigilantes das escolas, na Comissão de Segurança, na Comissão de Educação e agora recentemente da Mios Postos do Uai, nós vamos fazer o convite. Em caso de não comparecimento, nós aportaremos requerimento convocando o secretário. Então, onde se lê convidando, em entendimento, convocando, em entendimento com a deputada Beatriz Serqueira, lê-se convidando. Ok. Em votação, salvo a emenda número 1, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Os deputados que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, está aprovado o requerimento em comissão número 1532, barra 2019. Com a emenda número 1, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Vamos votar agora a emenda número 1, do deputado Sargento Rodrigues. Os deputados que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada, então, a emenda número 1, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, ao requerimento número... 1.532, barra 2019. Requerimento de comissão número 1.467, barra 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Administração Pública, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3º A, do regimento interno, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, MPMG, em Belo Horizonte, pedido de providências para que apure as denúncias de desvio de recursos do Caixa do Ipseng, que vem gerando danos aos usuários, especialmente diante da suspensão dos atendimentos pelo Hospital Evangelico. Autoria do deputado Mauro Tramonte, PRB. Em votação, os deputados que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Enquanto a ser aprovado, então, o requerimento de comissão número 1.467, barra 2019. Requerimento de comissão número 1.527, barra 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Administração Pública. Presidente, esse requerimento, acho que já foi votado. Qual? Esse último agora que eu li? Esse que a vossa excelência está fazendo a leitura. Esse é do vosso. Já foi votado. Já foi votado. Esse é do deputado, sargento Rodrigues. Requerimento de comissão número 1.514, barra 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Administração Pública. A deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro alineado, regimento interno, que seja encaminhado ao Instituto Nacional do Seguro Social e INSS, pedido de providências para que a agência do INSS, de espera feliz, tenha condições de atendimento de perícias médicas da população no próprio município. Autoria deputada Beatriz Serqueira. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então está aprovado o requerimento de comissão número 1.514, barra 2019. Autoria Beatriz Serqueira. Requerimento de comissão número 1.570, barra 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Administração Pública. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro alineado, regimento interno, que seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedido de providências para que sejam adiados ou cancelados os trâmites para o encerramento das atividades da unidade de atendimento integrado da cidade de Curvelo, o AI Curvelo. Ressalta-se, conforme o ofício número 139, barra 2019, da Câmara Municipal de Curvelo, que a UI Curvelo, em pleno funcionamento há 10 anos, ostenta avaliação altamente positiva entre os seus usuários, que somam mais de 600 atendimentos diários. A unidade, que também atende a população dos municípios vizinhos, conta com uma estrutura de pessoal qualificado, que realiza suas funções com extrema dedicação e eficiência. São 21 funcionários contratados pela MGS, além de servidores da Polícia Militar, Polícia Civil, Prodengi e da própria CEPLAG. Tanto assim que, no último dia 8, o plenário da Câmara Municipal de Curvelo foi palco de baixo assinado, cópia anexa, e manifestações contrárias ao fechamento da UI Curvelo, além de indignação quanto às possíveis demissões que agravaram ainda mais a economia e o cenário de desemprego local. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento. Autoria, deputado Sargento Rodrigues. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, enquanto assim, aprovado o requerimento do número 500, 1570, barra 2019. O último requerimento, Sargento Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Administração Pública. A deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada a audiência pública para debater a situação da Prodeng. Deputada Beatriz Serqueira. Autora. Pela ordem, senhor presidente. Pedir a deputada, só para trazer aqui, debater a situação, uma situação específica do que está acontecendo com a Prodeng, que, acho que o assessorio, o doutor Sandro, na hora de elaborar o requerimento, correu demais, esqueceu de constar aqui para nós. Pela ordem, presidente. Só pedir a deputada. Pela ordem, presidente. Essa solicitação, eu a faço em nome dos trabalhadores representados pelo sindicato, que é o Sindados, de inúmeros problemas relacionados à negociação. Eu já vi negociação dos trabalhadores com a Prodeng. Eu já havia solicitado esclarecimentos, inclusive, sobre a própria nomeação do presidente da Prodeng, que enfrenta questões legais em relação à sua nomeação. Isso já foi trazido ao plenário, inclusive, e eu optei por fazer uma correspondência diretamente ao governador do Estado. Já tem um tempo significativo, sem nenhum retorno. E todas as demandas que me chegam de servidores públicos, eu trago a essa comissão, que é pertinente para que nós possamos debater. Então, a Prodeng, eu acompanho pelo trabalho do sindicato, que é o Sindados, que me alertou na última sexta-feira da Paixão. Eu estive em uma plenária com a coordenadora do sindicato, dizendo de uma série de dificuldades que se tem enfrentado. Então, por isso que eu já apresentei o requerimento para que nós possamos fazer o debate público. Ótimo. Então, em votação, os deputados que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, está aprovado o requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que ainda está sem número. O presidente que não pudesse ter sido presidente. É, vamos encerrar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.